Me pediram pra vir aqui falar e eu vim. Isso é muito grave, isso é muito sério. Como assim, versão dele? A versão dele tá no processo, pelo qual ele foi julgado e condenado. Teve uma pena de mais de 19 anos de prisão. Então, não tem mais versão. Não dá mais pra dizer que não foi ele, que a vítima inventou, que é porque ele traiu, como muitos falam no caso de violência doméstica e em muitos outros casos. Porque o que o criminoso mais faz, gente? Tentar descredibilizar o relato da vítima. É normal. É do ser humano isso. Não precisa nem ser crime de violência doméstica, em assalto, furto, qualquer tipo de delito. Agora, se dá força ainda pra isso, depois de ter sido julgado,